Com o tempo chuvoso para o clássico Gogono Serra Dourada e uma chuva de gols, cruzamento da esquerda, Nicolas desviou de cabeça e colocou lá dentro, gol do Goiás do artilheiro Nicolas. Mesmo diante das reclamações dos alvinegros, irregularidade no lance, mas a arbitragem confirmou 1x0 Goiás. O Galo foi à luta, o Alassi de letra, a Suério chutou mascado, Tadeu defendeu. O Goiás ampliou em seguida, Cauã cobrou escanteio, Lucas Halter subiu mais que todos e cabeceou para o gol o segundo do Esmeraldino, do zagueiro Lucas Halter. Vinícius recebeu boa bola, finalizou o prensado. Diego Gonçalves também teve a chance, colocou perto do gol. Posição legal para Diego Gonçalves. A bola chegou em Nicolas, que patinou, se atrapalhou e perdeu mais uma boa oportunidade. Então o Galo fez Tadeu trabalhar, primeiro com o Alassi, depois com o Isaac, duas grandes defesas do arqueiro Esmeraldino. No lance seguinte não deu para o Tadeu, a Suério colocou por baixo o rasteiro, gol do Galo, lei do ex, a Suério, 2x1 para o Goiás no final do primeiro tempo. Já a segunda etapa começou com a rede balançando, primeiro duas grandes oportunidades, o Goiás perdeu, Diego Gonçalves, cara a cara com o goleiro. Depois foi Nicolas que desperdiçou. Então quem não faz leva, no rebote de Tadeu. Nilson, chutaço no ângulo, deixando tudo igual. Nilson, logo no início da segunda etapa 2x2. Mas o Goiás não se abateu. E depois do bate e rebate, a bola sobrou para Vinícius, chutou entre o goleiro e a trave. Gol do verde, passando à frente novamente, 3x2. Então veio um gol atrás do outro, quarto. Saiu depois da cabeçada de Nicolas, Cauã no rebote, livre. O meia colocou lá dentro, fez mais um, 4x2. Não acabou, tinha mais. Bruno Melo cobrou falta com perfeição. Golaço, o mais bonito da partida. No ângulo, gol do zagueiro, ala Bruno Melo, 5x2. Goleada ampliada, bola na área. Bruno Melo de novo, agora de cabeça. Livre na grande área, cabeceou no canto, 6x2. O galo atordoado, mas não entregue. O Wallace, de cabeça, diminuiu o prejuízo. 6x3, gol de Wallace. Com as mexidas, o Goiás continuou forte. Alisson bateu, Jonathan espalmou e Nicolas de barriga colocou lá dentro. Sétimo do Goiás. Sétimo de Nicolas do Goianão. E para fechar a conta, Sander entrou livre, escolheu o passe, foi para Felipe, que empurrou para o gol. Uma goleada histórica, a maior deste confronto. Final no Serra Dourada. Goiânia 3, Goiás 8. Foi uma goleada histórica do Goiás aqui no estádio Serra Dourada, premiando mais de 12 mil torcedores que vieram ao estádio. O gol, a rede, foi balançada 11 vezes durante a partida. O Goiás tomou alguns sustos, mas prevaleceu a competência, a qualidade do time esmeraldino, que marcou 8 e leva uma grande vantagem para o jogo da volta na Serrinha. É bastante coisa para a gente ficar satisfeito, mas nós não podemos empolgar. O resultado não nos garante nada. Nos dá um pouco mais de tranquilidade para o próximo jogo, mas não garante nada. Tem mais 90 minutos para a gente jogar e ter que jogar bem. Ter que jogar bem. E nós temos uma partida importantíssima na quarta-feira. E a nossa equipe, o nosso adversário não vai jogar, vai ficar descansando, treinando, se preparando para jogar contra a gente. Então tudo isso conta. Tudo isso conta. Portanto, pezinho no chão, respeito ao máximo a equipe do Goiânia, para que no próximo jogo a gente possa fazer mais uma partida muito boa. Então, sobre a vantagem e desvantagem, a gente sabe que é muito difícil reverter. Mas o nosso campeonato, ele passa por, nesse momento, em questão de um ponto, um empate. A gente possa estar conseguindo essa vaga na Série D, dependendo do jogo do Iporá. Então a gente acredita que podemos ter esse critério, levantar e chegar lá, fazer um bom jogo, poder pontuar. A gente sabe da dificuldade que vai ser novamente. Poder pontuar e a gente vai trabalhar em cima disso com os atletas durante a semana. Que é focado para poder conquistar a vaga ainda na Série D. Obrigado. Obrigado. Obrigado.